Bom dia, gente! Bom dia a você que a partir de agora vai ficar aí uma hora e meia conversando conosco aqui, participando do programa da comunidade. Bom dia a você que já está preparado para ligar para a gente pelos nossos telefones 3307 39 51, 3307 39 52. Bom dia a você da zona norte, da zona sul, da zona centro-sul, da zona leste, da zona oeste, da zona centro-oeste. Um ótimo dia para você que está acompanhando a gente e principalmente um bom dia para você que está preparando a garotada para o turno da tarde. Meninada está toda em casa aí, se organizando para ir para a escola, né? Está naquela enrolação, não quer tomar banho, não quer trocar de roupa, não quer almoçar, não quer preparar o lanche. Está uma confusão danada na casa? Calma que vai dar tudo certo. Menino, é para isso mesmo, poder desorganizar a vida e trazer amor, não é para isso? Então vai com calma que tudo vai dar certo no final. São 10 horas e 56 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que amanhã hoje amanheceu chuvosa. O dia amanheceu chuvoso. Essa terça-feira começou com muita água caindo do céu, muita água alagando muitas ruas e como não podia ser diferente, os nossos telespectadores do programa da comunidade enviaram vários vídeos de várias zonas da cidade e a gente começa agora mostrando a zona centro-oeste da Cachoeirinha. Mostra para mim aqui a avenida Dona Sul, mostra para mim aqui a avenida Japurá. A avenida Japurá na Cachoeirinha é o primeiro vídeo que a gente mostra para você. Olha só quanta água, chuva torrencial na cidade, muitos pontos da cidade ficaram alagados. Olha só aquela, é a frente da Kombi e atrás ali, uma Kombi meio picape, olha só a quantidade de água. Volume de água nesse trecho ali da avenida Japurá, que a gente acompanha aí com uma chuva torrencial, essa chuva caiu na cidade, trouxe já muita preocupação. Muitos vídeos das pessoas que acompanham aqui o programa da comunidade e você está acompanhando também. Você que mantém esse contato conosco 24 horas por dia, 7 dias da semana, está acompanhando imagens da avenida Japurá na Cachoeirinha, zona sul da cidade. Temos mais vídeos, temos vídeos lá do bairro da União, porque todo mundo mandou contato para a gente, bairro da União, aqui na tela. Também, olha, rua alagada. Esquina, ali perto do bairro da União tem o hip-hop, esquina do churrasco fechada e os carros todos ali, olha, o caminhão, parece ali que aquele caminhão já está atolado ali, viu? Não sei se tem areia, barro, alguma coisa assim, mas a gente vê que esse trecho ali do bairro da União também numa situação bastante complicada, moradores preocupados com aquele caminhão que está ali, olha. A gente vê ali o motorista dentro do caminhão, tentando tirar o caminhão do atolado, parece estar encalhado ali o caminhão. Olha só aqui, olha só o volume de água, gente. Olha só quanta água, quanta água no bairro da União. Esse também é mais um bairro que sofreu muito com a chuva torrencial que caiu na cidade, não acaba por aí, não. A gente também tem a rua Isaura do Zumbi. Zumbi é esse que foi onde o menino Gabriel morreu naquela chuva desastrosa do dia 27 de dezembro de 2016. Tá aí, que foi no bairro do Zumbi, onde a casa desabou em cima do menino. Ele chegou a ser atendido ainda, mas infelizmente morreu dias depois no hospital. Olha aí, ó. Rua Isaura no Zumbi, completamente alagada. A gente viu ali uma pessoa que estava com água no joelho, essa é mais ou menos aí onde chegou a água, ali na Rua Isaura no Zumbi. Olha que situação. Poucas horas de chuva, viu minha gente? Foram poucas horas, porque de manhã você estava chovendo, mas poucas horas, mas foi uma chuva muito forte. E lá no Zumbi, um dos bairros que sofre muito com a chuva forte, um dos bairros que tem muito perigo, muito risco de desabamento, faz parte do mapeamento das zonas de risco, das áreas de risco, onde o menino Gabriel acabou morrendo de oito anos em dezembro de 2016. Em dezembro do ano passado, justamente por causa da chuva forte, ele acabou sendo soterrado, foi resgatado com vida de dentro da casa onde ele estava, mas infelizmente morreu dias depois no hospital. Não acaba por aí não. A gente também tem mais imagens do Ouro Verde na Rua Jerusalém. Olha aqui pra mim, é o Ouro Verde da Rua Jerusalém. Olha aí o bairro Ouro Verde na Jerusalém. Tem muita água. Saco de lixo já fica lá no poste preso por causa do cachorro. E pra água também não levar o lixo, né? Olha ali, a meninada na rua. Você que está aí do outro lado, aqui é Ouro Verde no Coroado 3. Os bueiros estão todos entupidos. É assim que se encontra aqui a Rua Jerusalém no bairro Ouro Verde. Tudo alagado. Como vocês podem ver, os moradores daqui pedem socorro. Quando o carro passa aqui, alaga a casa toda dos moradores, porque a rua está completamente alagada. Nós pedimos socorro, que os bueiros estão todos entupidos. Olha, ela está dizendo aqui, quando o carro aqui alaga a casa, quando o carro passa aqui alaga a casa de todo mundo, porque o carro passa, levanta a água e acaba caindo água na casa de todo mundo também, além da água que já está entrando na própria rua, né? Da própria rua a água já transborda. A gente viu o menino ali brincando nessa água, esgoto entupido, segundo a moradora. A moradora já diz que o esgoto está entupido. E sabe que água é essa aí? É água da chuva, sim, mas é água também do esgoto. É água com xixi de rato, é água de leptospirose, é água com ameba, com verme, é água com hepatite, é água com tudo isso. Água com uma série de doenças que tiram a qualidade de vida e é por isso que a gente sempre bate aqui a mesma tecla. Infraestrutura, falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, bueiro entupido, tudo isso é caso de saúde pública. É caso de Secretaria Municipal de Infraestrutura? Sim, é caso de Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas também é caso de saúde pública. Porque quando você encontra essa infraestrutura precária, como essas que nós trouxemos agora para você, nós fomos para a Zona Sul, nós fomos para a Zona Leste, nós fomos para a Zona Norte, você que está acompanhando o programa da comunidade, está acompanhando que poucas horas de chuva na manhã desta terça-feira, mas chuva forte, chuva torrencial, acabou alagando vários pontos da cidade. E a gente vê que esses alagamentos não são problemas só de infraestrutura, é problema de saúde pública, porque leptospirose mata. Leptospirose, que é aquela doença proveniente do xixi do rato, proveniente aí do rato, pode matar. E é isso que tem nessa água, essa água contaminada com esgoto, água da chuva sim, mas água de esgoto, água de sujeira, água aí com uma série de doenças para poder adoecer a população manauense. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de políticas públicas de saúde. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está discutindo aqui a qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas, a manutenção da saúde das pessoas, é isso que a gente está discutindo. E infelizmente, na cidade, choveu um pouquinho mais forte, é isso que acontece. E já acontece esse monte de chuva e monte de alagamentos espalhados pela cidade. Alagamentos que a gente ainda traz lá do Zumbi. Zona que está o Zumbi, que fica na Zona Leste, você que está acompanhando o programa da comunidade. Zumbi é uma área de mapeamento de possibilidade de desabamento, área de risco, área esta onde o pequeno Gabriel, de 8 anos, foi soterrado depois de uma chuva forte e acabou morrendo dias depois no hospital. Zumbi, mais uma vez, sofre com a forte chuva que caiu na cidade nesta terça-feira, dia 31 de janeiro. E vai chover mais. Não acabou ainda. A chuva cessa, começa a cessar em março. Até fevereiro inteiro ainda vai cair muita água e vai trazer muita dor de cabeça para o pessoal que está em casa. São 11 horas e 4 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com o programa, segue antenado com você que está ligado pelo WhatsApp. Quem está ligado conosco pelo WhatsApp, pelo 99153-7959, pode continuar mandando seu vídeo, mandando sua foto, mandando seu recado. Porque o nosso WhatsApp é para você manter esse papo reto, esse papo direto conosco, que estamos aqui do outro lado. E principalmente, denunciar, reclamar, desabafar, fala o que quiser, pode falar até mal da apresentadora, que não tem problema não, que tem um dia que a gente está afim mesmo, é de esculachar todo mundo. Nosso WhatsApp está aí, é para isso. Então você reclama, manda seu recado, manda sua denúncia, que a gente intermedia junto aos órgãos públicos. Que a gente cobra, que a gente vira carne de pescoço. E você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer hoje no programa. Exército faz revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer para você aí essa revista na cadeia pública, com equipamentos já de identificação, já de detecção de metais, equipamentos estes fornecidos pela Força Nacional e que o Exército está fazendo uso. Está acompanhando imagens aí da madrugada, onde o Exército foi cedo na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, já fazendo revista para poder manter o controle do Estado sobre os presos. Quem manda é o Estado, quem manda é a autoridade pública, não é o preso. Você está acompanhando aí imagens e a gente vai trazer detalhes para você que está aqui do outro lado, para você que está aí do outro lado, aqui no programa da comunidade. E tem também três assaltantes invadem unidade básica de saúde no Japiim. Não tem limite. Eles roubaram funcionários e pacientes. Você que está aí do outro lado pode não acreditar nisso que eu estou trazendo para você, mas é a mais pura verdade. As pessoas estão desesperadas e os assaltantes entraram numa unidade básica de saúde e roubaram doentes. é para acabar, né? É para acabar. E tem também, até onde vai o desespero? Até onde vai o desespero? Uma mulher se joga do quarto, se joga de uma kitnet no centro da cidade, quebra a perna e tudo isso desesperada porque bandidos invadiram o quarto dela. Até onde vai o desespero e o medo? Olha só. A situação na cidade. De um lado, o pessoal está doente na unidade básica de saúde, é roubado. Do outro, a mulher está dentro da kitnet dela, dentro da casa dela, tem que se jogar da kitnet, se joga do prédio para poder se livrar do bandido. Quer dizer, ela diz, é tudo ou nada. Ou eu quebro uma perna, ou me quebro toda, mas saio viva ou corro o risco de morrer. Tá aí, ó. A gente vai trazer, a gente vai trazer para você isso aí. E é como eu sempre digo aqui para você, quando um caboclo desse entra num quarto com uma mulher que está lá dentro, com uma pessoa, com família, ele está disposto a tudo, a matar ou morrer. Ele não está querendo preservar a vida nem dele, imagina a vida do outro. Olha só que situação. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você e vamos trazer também denúncia de comunidade. Hoje a denúncia vem lá da comunidade Raio do Sol. Os moradores temem deslizamento de terra. A comunidade Raio do Sol também é uma comunidade que sofre ameaça constante do deslizamento de terra e tem uma ponte que não está servindo para muita coisa, a não ser causar medo nos moradores. É destaque da comunidade que a gente vai trazer para você que está acompanhando o programa da comunidade. E a gente já começa aqui o programa da comunidade. São 11 horas e 8 minutos. A gente já começa o programa da comunidade com a revista da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Hoje cedo teve revista do Exército. Eu acho o bicho. Eu confio muito na nossa polícia militar, confio muito na nossa polícia civil e confio demais na polícia do Exército, na marinha, na aeronáutica, acho que as forças armadas que são treinadas para a guerra, para a luta, para resolver o problema. Está aí a polícia militar, a polícia do Exército, juntamente com outros órgãos também, outros setores do Exército. Foram à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para acabar com a brincadeira, para acabar com essa bagunça. Chega de bagunça na unidade prisional, chega a decidir-se e medir-se, chega de querer mandar onde não compete. Vamos acompanhar a Juscelio Paiva, que foi cedo hoje, acompanhar essa revista lá na cadeia. Juscelio. Isso mesmo, Marcelo Asmar, os homens do Exército e das polícias, civil e militar, entraram na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa por volta das 6 horas da manhã. Porém, todo o perímetro aqui do entorno da cadeia foi interditado desde a madrugada. Aqui, por exemplo, esses gradis foram colocados aqui desde as 3 horas e toda uma equipe de segurança da PM foi montada aqui. Nenhum familiar de detentos, nem a imprensa também pode ter acesso. Lá somente as polícias e os homens do Exército que fazem o trabalho de varredura dentro da cadeia, onde mais de 200 detentos estão presos. Só para detalhar e relembrar, esses detentos foram transferidos uma semana depois do massacre ocorrido no dia 1º de janeiro, lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, na BR-174, que terminou na morte de 56 detentos. Eles foram transferidos para cá e com uma semana depois, 4 homens foram assassinados aqui dentro. Na semana passada, no dia 24, foi feita uma revista aí da Polícia Militar e também da Secretaria de Administração Penitenciária, que contou aí com o efetivo dos direitos humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Comissão também do Ministério Público. Eles já haviam feito uma revista aqui na Vidal, onde encontraram aí armas caseiras e também uma corda que, segundo a polícia, seria utilizada para a fuga. Só que na revista de hoje, os policiais aí do grupamento especializado da APM estão responsáveis pela revista e os homens do Exército apenas pela varredura, para tentar encontrar armas e também entorpecentes. O ministro da Defesa, Raul Jugman, já se encontra aqui na capital no fim da manhã. Ele deve divulgar um balanço parcial sobre o que está ocorrendo aqui. Como já foi dito, nós não temos acesso, mas o que pode perceber é que o Exército está com um caminhão, que pode ser um link aí, não sabemos bem o que pode ser, já que eles estão usando equipamentos tecnológicos dentro aqui da cadeia pública, mas eles estão utilizando esse equipamento que pode estar fazendo aí transmissão também ao vivo. Essa segunda revista aí ocorre uma semana depois e ela foi autorizada no início do mês, após a crise no sistema prisional, não só aqui do Amazonas, como de outros estados, pelo presidente da República, Michel Temer, que autorizou a entrada das forças armadas dentro dos presídios. Então as revistas agora, segundo o Exército, devem ocorrer com mais frequência aqui na capital. Eles devem divulgar um balanço total no fim do dia, durante toda a manhã, ninguém se pronunciou. Nós conseguimos falar ainda com os moradores aqui do entorno, né, sobre essa ação, que eles aprovaram uma medida de segurança, principalmente para quem mora nesse entorno aqui do centro e ficam aqui nas proximidades da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, uma cadeia que inclusive já tinha sido desativada em outubro do ano passado por determinação aí da Justiça Federal. Exatamente isso que deve ser feito, né, isolar a área, não permitir ninguém por perto, não fazer da penitenciária uma festa. Nós ainda conversamos, Marcela Asmar, com a familiar de um dos detentos, um dos transferidos aqui para Vidal Pessoa, e ela falou que soube ontem dessa revista aqui, dessa varredura do Exército, e veio para tentar, né, trazer alguns mantimentos e também para saber sobre a situação de como iria ser esse procedimento e tentar alguma informação, já que, segundo elas, não teve, né, como fazer visitas, não foi autorizada desde a transferência, na primeira semana deste mês. Eu fico nervosa, ao mesmo tempo eu fico tranquila, porque eles fazem isso, fazem a revista, tiram os materiais ilícitos que tem aí, porque não são todos, tem os bons, assim como tem bons, tem ruins, então eu fico mais aliviada, porque vão tirar coisas que não deviam estar aí, que adentraram aí por meios ilícitos. Nós vamos continuar acompanhando todos os procedimentos dessa varredura do Exército na cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, e a cobertura completa, às 18h15, no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva, para o Agora. Obrigada, Juscelio Paiva. O diretor estava me passando uma informação agora, diretor, o ministro está em reunião no CMA, é isso? Ministro o quê? Da Justiça? Da Defesa? Ministro da Defesa? A Luana está dizendo aqui para mim, o Ivan está me ajudando aqui. O ministro da Defesa está, neste momento, reunido no Comando Militar da Amazônia, no CMA, é isso? Ou é no nono? Não, é no CMA. Estou olhando já outra notícia aqui no TP. E a gente traz aí para você uma situação que já era para ter acontecido, como é que dizem na juventude, como é que a gente dizia antigamente, Ivan, quando a gente estava na rua brincando ainda, de doze. Já era para ter acontecido de doze. Já era para ter sido feito de doze. Quem manda é a polícia. A gente não pode deixar que presos comandem um sistema prisional, que presos determinem regras e comandem uma unidade prisional que está sob a batuta, sob a batuta, sob o comando, sob a diligência da autoridade pública. O que aconteceu hoje? O Juscelio Paiva muito bem eu disse. Olha aí o helicóptero da polícia, do exército, do exército, é o Black Rocker, se eu não me engano. Aí lá vem o Robson se deixando, mas já me corrigi, que eu acho que é Black Rocker mesmo o nome, viu? Acho que é. Se não, o pessoal do WhatsApp me ajuda aí. Esse helicóptero que teve autorização especial para sobrevoar o presídio, porque não é qualquer helicóptero. O helicóptero não pode sobrevoar presídio. Nenhum helicóptero pode sobrevoar presídio. Unidade Prisional do Puraquequara, Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa no centro da cidade. Todos esses locais são proibidos de terem sobrevoo de helicóptero. É bom que se avise aqui para todo mundo. Esse helicóptero está sobrevoando a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa porque está em operação. Teve autorização para poder sobrevoar. Exército fazendo varredura. O que significa isso? Quando a Polícia Militar entra para fazer um trabalho bem feito, que a Polícia Militar tem feito durante todos esses dias, que a Polícia Militar tem efetivamente, eficazmente, trabalhado incessantemente, incansavelmente, para poder trazer essa segurança e retomar o controle dos nossos presídios, que já foi retomado, bom que se diga também, ela tem as limitações que a lei determina, que o regramento, que o ordenamento determina. Que é, tem que entrar, faz a revista dos presos, isola os presos, os presos vão todos lá para a área da quadra, sei lá para onde, todo mundo de cueca, todo mundo de cueca. Aí entra o exército com detectores de metais para descobrir onde está escondida a faca, onde está escondido o estoque, onde está escondida aquela arma que não foi identificado, que não foi localizada ali numa primeira revista pela Polícia Militar. O que a Polícia faz? Sai todo mundo da cela, vai todo mundo para a quadra, tira a roupa, vai todo mundo de cuequinha, samba canção, sunguinha, tanguinha, o que quer que seja do gosto do preso. Vai lá, eu também acho, tá? Tem lá também que tinha que ir nu. Eu acho que tinha que ir nu também, porque tem preso que é ousado, né? Esconde o negócio lá, mas enfim. A Polícia deve estar sabendo o que está fazendo, a Polícia está sabendo o que está fazendo lá dentro. Vai todo mundo, agora entra o exército para fazer a varredura com equipamentos de alta tecnologia para poder identificar armamento, para identificar possíveis armas brancas ou fabricadas ou feitas ou prontas, como a gente viu tesoura lá dentro, facas, estoques, tudo isso. O exército está travando uma batalha. Nós estamos travando uma batalha contra essa indisciplina, essa desordem que se instalou no primeiro dia do ano de 2017. Aqui não é Natal, aqui não é Rio Grande do Norte, nós estamos no Amazonas e quem manda aqui no Amazonas é a polícia. Quem manda aqui no Amazonas é a Secretaria de Segurança Pública. Quem manda aqui no Amazonas é a Secretaria de Administração Penitenciária. Quem manda aqui é a autoridade pública, não é o preço. Entendeu, diretor? Tu é cruel, viu, diretor? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O exército precisa trabalhar junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, porque infelizmente a Polícia Militar e a Polícia Civil têm limites impostos pela lei. Nós não estamos dizendo que a Polícia Militar e a Polícia Civil não conseguem fazer o trabalho deles, não. Eles conseguem e conseguem muito bem feito. Porque quando teve a rebelião lá no Compagio, foi a Polícia Civil e a Polícia Militar que entrou lá, junto com o Poder Judiciário, na pessoa do Juiz de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, que negociou com todo mundo e conseguiu contornar aquela problemática toda. Mas o exército tem o equipamento e tem a autoridade, equipamentos tecnológicos para poder fazer essa varredura e identificar. Não dá para o preso fazer uma revista superficial, ver no colchão, ver embaixo da cama, achar na caixa de sapato e está lá o estoque, a faca enterrado, cravado na parede, o exército vai identificar e localizar tudo isso. São 11 horas e 18 minutos. Essa foi a revista da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que não teve chuva, que atrapalhou. E o exército fez o trabalho junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A gente vai ali para o intervalo e volta daqui a pouco com essas imagens. Solta uma salva de palmas aí, viu, Gesiel? No meio dessa história toda, dessa trilha sonora, solta aí uma salva de palmas que a gente vai para o intervalo e volta já já. Não, não, não.